Eu vou pedir por favor, para o pessoal colocar de novo a imagem na tela. Olha aí a situação da UPA Zona Sul aqui em Maringá. Olha como que tá lá, lotado, cheio, empilhado de gente. Essa é uma unidade de pronto atendimento onde está sendo feito também o teste da Covid. Essas imagens chegaram no nosso WhatsApp. O Tribuna da Massa foi atrás. Essa situação que estamos vendo nas UPAs, ela acaba trazendo também um outro problema. Além da dificuldade do atendimento para a população que tá ali sofrendo, precisando saber qual que é o seu problema de saúde, se é Covid, se não é. Você que viu essa imagem, já parou para pensar como ficam os funcionários da saúde que trabalham nesses locais? A reclamação da população estoura neles, que estão lá, sobrecarregados, tentando fazer o máximo possível. Uma multidão aguardando pelo atendimento. O sindicato, os servidores municipais, também já constatou isso. Nós temos uma falta de funcionários, de contratação de funcionários efetivos muito grande. A pandemia só explodiu essa situação. Combinado com isso, nós temos uma rotina normal no setor público, como em qualquer empresa também, que é uma rotina de exoneração, aposentadoria, de morte. E esses funcionários precisam ser substituídos. E nós batemos nesses dois anos, nessa tecla, na contratação de funcionários. Porém, nos estranhou que no final deste ano, encerrando um processo, outro não estava a caminho. Não tinha feito ainda. Então, inclusive, ontem encerrou a inscrição desse processo seletivo. Vão fazer a avaliação desses currículos. E a contratação desse profissional pode demorar até um mês. Tranquilamente. Então, assim, a necessidade é hoje. Agora, Priscila, qual é a situação hoje do servidor, no sentido de a gente pensar assim, na unidade de saúde está enfrentando pressão dos próprios pacientes, está sobrecarregado? Essa é a palavra, sobrecarga. Os profissionais, os servidores públicos, a saúde é uma expressão máxima dessa sobrecarga. E aí, com esses picos, novamente, de contaminação, nós vemos aí que a população, na sua razão de estar com medo, de estar procurando o atendimento, mas também ela se depara com o servidor público que não tem culpa de absolutamente nada, ou da falta de testagem, que o teste não chegou, ou acabou, ou realmente porque tem uma procura muito intensa. E aí, essa reorganização desses atendimentos, que eu falei, da falta de gestão, de planejamento, aí, aonde que recai? Na ponta, naqueles que estão no dia a dia atendendo a população.